Oi, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje nós vamos fazer uma atividade do livro Numerar e vamos fazer também uma brincadeira do tiro ao alvo. Para essa brincadeira, eu preparei potes com números. Vamos conferir os números que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos jogar uma bolinha nos potes e vamos verificar quais os números que estão nos potes que caíram. Combinado? Então, vamos começar. Olha os números que caíram, gente. Número 1, número 3 e número 6. Na primeira jogada. Vamos colocar em ordem. Olha, eu coloquei na ordem de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, agora caiu no todos, quase todos. Agora caiu o número 1, o número 4, o número 8, o número 9, 2 e o número 5. Olha só, turminha, organizei de novo na ordem numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos jogar de novo. Qual o número que caiu, gente? Vou jogar aqui para a gente ir de novo. E agora? Olha o número. Caiu esse também. Qual o número é? Vou organizar de novo. Agora nós vamos fazer a atividade do livro Numerar. Página 14 e 15. É um jogo da memória. Então, nós vamos precisar do material de apoio, página 89. Vocês vão destacar esse joguinho. E depois que vocês destacarem o joguinho, vocês podem brincar com quem estiver com você em casa. No meio da memória, vocês vão encontrar os números 1, 2 e 3 e também as crianças brincando no balanço. Tem uma cartelinha com uma criança, uma cartelinha que tem duas crianças e uma cartelinha com três crianças. Então, se vocês virarem a cartela com três crianças, vocês têm que achar o número 3 para fazer um ponto. Se vocês encontrarem a cartelinha com duas crianças, vocês têm que achar o número 2 para fazer mais um ponto. E a cartelinha com uma criança, vocês têm que achar o número 1 para também fazer um ponto. Essa atividade é muito gostosa de fazer. Depois que vocês brincarem bastante, vocês vão ligar as figuras, observar as figuras. Quantas crianças têm aqui? 3. Então, vou procurar o número 3 e ligá-la ao numeral correspondente. Turminha, depois que vocês terminarem de fazer a atividade da página 14, nós vamos fazer a página 15. Vocês vão registrar o numeral de acordo com a quantidade de crianças. Aqui tem uma criança, vocês vão fazer a escrita do número 1. E aqui tem duas crianças, então a escrita será do número 2. E aqui tem três crianças, a escrita será do número 3, combinado? Então, façam as atividades e me mostrem. Turminha, para o nosso arraial de segunda-feira, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal. E para fazermos essa brincadeira, nós vamos usar um copo, pode ser qualquer copo que vocês estiverem na casa de vocês, uma vasilha mais aberta para ficar em frente ao copo, e vamos fazer uma pipoca, combinado? E aí nós vamos realizar uma brincadeira bem legal, que vocês vão gostar muito, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até segunda-feira!